Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Olha, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, viu? Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma gelatina super simples, super econômica, mas que fica com a cara do Natal. Então, aqui o que nós vamos usar? Aqui eu tenho um pacote de gelatina de morango, pode ser qualquer outra vermelha, se você tiver aí no jeito de cereja, né? Mas a de morango fica mais, a cara do Natal fica mais vermelhinha. Então, um pacotinho comum de gelatina aqui de morango, um de limão e uma incolor. Aqui eu tenho um leite condensado, um creme de leite, um copo, esse meu copo aqui, ó, a gente tem 250 gramas de leite. Eu só não enchi ele até a boca para poder trazer ele para cá, mas depois eu coloco mais um pouquinho. Um copo de leite e aqui as águas para eu dissolver a minha gelatina. Gente, no pacote da gelatina, na embalagem dela, sempre pede para a gente estar dissolvendo com 250 de água quente, água fervente e 250 de água fria. Eu já coloco a minha água gelada mesmo para adiantar o processo do resfriamento e toda vez que eu vou fazer alguma gelatina que eu queira desenformar, então eu diminuo 100 ml dessa água, diminuindo 50 ml na água quente e 50 na água gelada. Então, aqui eu tenho 250, aliás, 200 ml de água quente. Aí nós vamos dissolver aí conforme manda a embalagem, do jeito que a gente já está acostumado, né? Vou dissolver aqui e acrescentar água fria. Esse aqui vai ser o nosso primeiro processo. Ah, eu esqueci a forma no freezer. Deixa eu pegar a forma ali para você ver. Aqui eu untei uma forma de alumínio com óleo de soja mesmo, que ele não altera o sabor e coloquei no freezer um pouquinho. Se você tiver de silicone, melhor ainda. Aqui eu já dissolvi a gelatina na água quente, agora eu venho com a água fria e vou só misturar. Totalmente dissolvida, eu venho aqui para a minha forma. Você poderia também estar começando com a verde, tá, gente? É que eu quero que o vermelho fique por cima, então, delicadamente, eu vou colocar ali na forma. Feito esse primeiro processo, gente, é demorado, é muito fácil de fazer, só que você tem que ter paciência, porque tem que ficar esperando a gelatina endurecer, né? Eu vou levar para a geladeira e a gelatina principalmente para mim, tá? Isso é comigo. Eu não gosto de levar para o freezer, nem para adiantar processo. Eu acho que na geladeira a consistência dela fica melhor. Então, eu vou levar a minha e daqui umas três ou quatro horas, na hora que estiver bem firme, eu volto com você. Olha só, aqui a minha gelatina já está bem consistente, demorou até menos do que eu pensava, viu? Esse processo da gente levar a forma no freezer um pouco antes também é maravilhoso. E aqui, gente, eu vou acrescentar aqui no liquidificador os outros ingredientes do creme branco, ó. Já enchi o meu copo de leite. Aqui está a gelatina em color, que eu dissolvi conforme a embalagem me pediu. Dissolvi em cinco, na verdade, seis colheres de água fria, porque eu achei que cinco não estava dando conta. Aí levei para o micro-ondas por 20 segundinhos e pronto. Aqui o nosso creme de leite. Leite. Deixa eu pegar esse leite agora com cuidado, que eu enchi bem o copo agora. O nosso leite. E o leite condensado. Vou raspar bem a caixinha aqui, bater essa mistura e vamos continuar. Eu bati aqui por aproximadamente uns dois minutos. Agora, gente, com bastante calma, eu vou pôr aqui em cima, ó. Com bastante calma, que eu não quero que vaze lá para baixo, o que pode acontecer. E outra coisa, se você quiser estar... Ah lá, ó, vazou. Se você quiser estar substituindo esse copo de leite por uma garrafinha de leite de coco, fica muito bom também. Vou fazer com bastante calma aqui e já te mostro. Pronto. Mesmo a gelatina estando bem firme, gente, pode acontecer de vazar uma gotinha ou outra, porque ela é muito delicada, né? E aqui você viu, na hora que eu estava despejando ali só com o bico do liquidificador, creio que na hora de desenformar a gente vai perceber algumas gotinhas lá dentro da vermelha. Então, o que eu fiz depois para isso não acontecer mais? Eu peguei uma colher e fui apoiando com delicadeza aqui por toda... em cima de toda a nossa gelatina vermelha. E agora, mais paciência. Vamos voltar de novo para a geladeira, até esse creme. Esse creme é importante que esteja bem firme mesmo. Então, vamos ver quanto tempo demora? Se bem que, gente, vai depender aí da sua temperatura, como que está aí, de como que é a sua geladeira, né? Então, vou pôr gelar e daqui a pouco a gente se fala novamente. Olha só, aqui aparentemente o meu creme branco está bem firme já. Ficou ali na geladeira umas três horas, tá? Aqui, ó, eu já dissolvi, dissolvi aqui na vasilha que eu fervi a água mesmo. A de limão, sempre naquele esquema de deixar 100ml a menos, tá? Quando eu quero desenformar, eu coloco, eu deixo ela endurecer um pouquinho mais. E agora, com delicadeza aqui, eu vou espalhar em cima desse creme. Eu vou apoiar a concha ali, gente, para espalhar mais rápido. Eu só vim te mostrar que dá para fazer assim também, ó. E vou pôr toda a nossa gelatina verde aqui em cima, sem mistério. Tá aqui. Essa espuma que subiu é um pouquinho da do creme branco lá, que assim, conforme você vai despejar a gelatina, vai subir mesmo. Não tem problema. Isso não quer dizer que nós desmanchamos ele, tá? E no final vai ficar virado para baixo, essa espuma vai sumir. Então, agora mais uma vez e esperar gelar. E esse aqui vai ser praticamente o último passo. Depois é só desenformar. Aí a gente vai fazer isso junto, tá bom? Como num passe de mágica para vocês e algumas horas depois aqui para mim, tá tudo bem gelado, tá tudo bem firme. Agora eu vou vir com a espátula, gente, e só soltar aqui para a gente poder virar a nossa gelatina. Aparentemente tá bem soltinha. Então, eu vou virar aqui e vamos ver o que acontece. Gente, depois daquela que desmanchou o manjar aqui, eu fiquei até com medo. Mas eu virei aqui e vamos ver. Tá pegando um ladinho. Pera aí, só um pouquinho. Já dei mais umas espancadinhas ali, vamos ver agora. Aparentemente. Uau, inteirinha. Inteirinha. Eu só preciso achar... Ó, ficou um pouquinho aqui, mas que não vai fazer a diferença. Só a parte verde, gente. Que ficou miudinha lá embaixo, que quase nem dá para ver, ó. Puxa vida, eu acho que a minha forma estava muito grande para ela. A parte verde ficou lá embaixo. Tá vendo? Em alguns... Em alguns pedacinhos ela aparece mais. Mas tem um fundinho verde ali, ó. Você pode até pôr duas. Duas verdes em vez de uma. É porque, na verdade, a minha forma estava muito grande. Se a tua forma for menor, a minha forma é para dois litros, tá? Dois litros e duzentos. Se a sua forma for menor, tudo bem. Senão você pode colocar duas gelatinas de morango. Aí lembra aquela escorridinha que deu aquela hora? Hora que eu estava pingando o creme... Olha aqui. Tá aqui. Mas nada que vá, né? Prejudicar a nossa gelatina. Então o que eu vou fazer aqui? Vou dar uma decorada e já te mostro. Já finalizo com você. Olha aqui, nós descobrimos o que aconteceu. Por que o verde ficou tão fino? Porque acho que a hora que eu fui bater ali para tirar, ele foi para dentro um pouco. Mas está valendo. Pode ficar mais bonita essa gelatina, tá bom? Mas já está bom, né? Vamos enfeitar ela. E outra coisa, gente, é que o meu flash aqui não está ajudando. O marido foi tirar uma foto ali para mim e de longe dá para ver bem melhor. Deixa eu tentar aqui. Olha lá, ó. Está vendo? Ele aparece assim lá embaixo, tá bom? Ó, eu nem fiz muita coisa, só espalhei uns morangos aqui em volta, coloquei uns ali dentro e vou cortar um pedaço para te oferecer. E está pronto, gente. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você possa ter aproveitado um pouquinho da nossa ideia aí. Espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por estarem aqui. E até o próximo. Tchau, 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 tchau.